Galera, é agora que vamos literalmente poder chamar nossas motos de melhor amiga do homem. A Honda desenvolveu uma série de tecnologias que permitem que nós chamamos a nossa moto e ela venha atrás da gente, igual a gente faz com os nossos cachorrinhos. É tipo fazer o nosso Viu e lá vem sua motoca andando, sozinha, sem nenhum apoio no chão. Essa é a nova moto riding assist da Honda. Assista a seguir. Fazendo estreia mundial na feira CES, a Honda acaba de revelar a sua tecnologia riding assist, que já usa da tecnologia robótica que a Honda já possui para fazer uma moto autobalanceada que não cai enquanto está parada sem nenhum apoio no chão. Ou seja, a Honda fez uma moto que fica paradinha em cima das suas duas rodas sem precisar de um terceiro apoio, como o tripé ou como o piloto botando os pés no chão. Como é possível? A Honda abriu mão dos giroscópicos, que adicionam uma grande quantidade de peso e altera a experiência de condução do piloto e incorporou nessa moto a tecnologia de última geração desenvolvida para o seu dispositivo de mobilidade pessoal, o Unicub. O mais impressionante é que além de ela ficar parada sozinha sem nenhum apoio no chão, ela é capaz de andar sozinha em velocidades baixas, a uma velocidade mais ou menos de 3 milhas por hora. e ela pode ir seguindo uma pessoa ou, por exemplo, eu posso estar na frente da minha garagem e chamar ela para vir até mim. Para se manter em pé sozinha, com ou sem um piloto em cima, a moto faz pequenos movimentos com a roda dianteira para a esquerda ou para a direita a fim de ajustar o equilíbrio. Mas o que ajuda muito nessa função é que quando ela está ativada em modo equilíbrio, o seu garfo dianteiro é ajustado para frente, aumentando a distância da roda e ajustando a centralização de massa. O desenvolvimento dessa tecnologia é justamente para que a moto seja conduzida por qualquer piloto, experiente ou não, fazendo com que não haja estresse na hora de ter estabilidade com a moto em baixa velocidade, como em trânsito pesado ou nas paradas e sinaleiras, que exigem maior equilíbrio. A Honda não anunciou quando essa tecnologia pode começar a ser implementada em suas motos em larga escala, mas com certeza esse é um dos modelos mais interessantes no quesito de moto autônoma. E aí, gostou dessa novidade? Já pensou suviar da frente da sua casa? É só a moto sair sozinha da garagem e ir até você? Ou até mesmo acabar com aquele famoso bordão do Big 30 que cai parado? Pois é, o futuro chegou. Então, se gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, clicar aqui para se inscrever e clicar aqui do lado para assistir outros vídeos do MotorRede. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!